Na prática, alguns clientes me perguntam como se desenvolver espiritualmente. A resposta é simples, ajudando os irmãos a saírem das trevas da ignorância. A causa de todos os males que afligem as pessoas e sociedades é a ignorância de como é a realidade última do universo. É preciso ter contato direto com a realidade última, sem intermediários, sem histórias. E para isso, é preciso apenas pensar só isso, a coisa que o ser humano mais abomina. O ser humano foge de pensar com todas as forças que tem e assim ele é muito fácil de ser manipulado. Em vez de analisar, ele aceita tudo o que é dito e escrito. É preciso questionar, mas para isso é preciso que a criança seja criada para questionar que estude filosofia, que faça trabalhos escolares, que a desafiem a pensar. Onde podemos encontrar a realidade última na ciência? Na mecânica quântica. Poderia ser pelo caminho mais simples, encontrando-a dentro de nós mesmos? É claro que sim. Só que isso não vem funcionando. A lavagem cerebral foi tão bem feita que a pessoa acredita que não consegue fazê-lo. É por isso que precisa da física para chegar ao todo, como escreveu Heisenberg em A Parte e o Todo. Portanto, fazer o bem em última escala é buscar a verdade e última custe o que custar. Seja dinheiro, relacionamento, status, etc. Tudo. Não importa quanto custe, é preciso chegar à fusão com o todo. É a única coisa que importa na vida. O resto é passageiro. Caridade é muito bom, mas se você der um prato de comida para alguém, terá de dar o resto da vida. Lincoln já disse isso. Dê uma vara e ensine a pescar. É claro que quando alguém está momorrendo dor de fome, é preciso lhe dar um prato de comida. Mas, depois disso, é preciso lhe dar um livro. Se ele não o ler, deixe que siga seu caminho. Você já fez sua parte. O universo tem maneiras de colocar tudo nos eixos. Mais cedo ou mais tarde, a crise aparecerá. A falência, a doença, a guerra, etc. Então, haverá crescimento, queira ou não queira. É cíclico e infalível. Leiam o livro Caos. Quem já assumiu isso não tem nenhum problema quando chega o caos. Aliás, é uma tremenda oportunidade de crescimento. Porém, quem fugiu do crescimento terá de enfrentar situações difíceis. Terá de crescer com dor e isso é inevitável. Faz parte da aprendizagem. É preciso que o crescimento seja pela dor? Claro que não. Mas, aqueles que querem ignorar como é o universo, terão de conviver com as consequências dessa atitude. Quanto é preciso fazer para crescer espiritualmente? Tudo. Quanta energia tem de ser dada para isso? Toda. Quanto tempo tem de ser investido nisso? Todo. É simples. Faça o máximo que estiver ao seu alcance. Resistir é inútil. Hoje, todas as pessoas têm a oportunidade de ter esse conhecimento, de entrar em fase com o todo. Basta transferir uma onda. Mas você deixa isso acontecer ou resiste? Por que não deixaria algo tão maravilhoso acontecer? Por causa das implicações dessa fusão. A atitude é a seguinte. Não aceita a realidade. Não quero ser como ele. Não assino um cheque em branco para ele. É simplesmente isso. Uma pessoa falou. Eu não rezo, Pai Nosso, porque eu não vou dizer que aceito que seja feita a vontade dele. Porque pode ser contrária a minha vontade. Essa pessoa sequer imagina que é uma minúscula e ínfima parte dele. Ela pensa que está aqui e ele está longe, que não tem ligação nenhuma. Ela está livre para fazer o que quiser, porque ele está bem longe, cuidando de outras coisas. Ela não sabe que está dentro do ser. Guardando essas devidas proporções, imagine uma ameba no seu intestino falando assim. Eu não quero nem saber desse tal fulano de que vocês falam. Porque eu não sei qual é a vontade dele e pode ser contrária a minha. Vou viver do jeito que eu quero. E é uma ameba do seu intestino falando de você. Pretendendo fazer o que bem entende, tentando ignorá-lo. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa e age assim. Se soubessem que a centelha divina existe e a sentissem, tudo seria diferente. A maioria pensa que está totalmente separada. Depois, quando os físicos mostram que existe uma unidade fundamental no nível subquântico, que unifica tudo, dizem, não, nós não podemos acertar uma teoria com esta explicação. O absurdo da situação é que toda esta matemática, toda esta eletrônica só funciona porque é assim como está sendo descrito. É essa unificação que esse povo não quer aceitar. Existe um todo. Existe uma única onda. Está tudo dentro dela. E é por isso que toda essa eletrônica funciona. Um exemplo prático. Como um elétron que vem da rede elétrica que chega até a tomada, passa e atinge os pinos do eletrodoméstico. Por tonelamento quântico, ele desaparece da tomada e reaparece no pino. Outro exemplo. Quando aumentamos seu magnetismo, uma antiga namorada da adolescência liga para você. Isso porque ocorreu uma transferência do seu spin com o spin dela. Houve uma transferência de informação instantânea entre os dois. Mesmo tendo passado muitos anos, a pessoa lembra-se de você. Como essa informação trafegou de você para aquela pessoa que está bem distante, seja onde for. Como trafegou mais rápido que a velocidade da luz? A resposta é simples. É porque não trafegou. Entende isso? Não houve transferência de sinal. O sinal não viajou. É mais veloz que a luz. É instantâneo. Como se trata de um todo, ao mexer de um lado, sente-se do outro, instantaneamente. Por isso é que é mais rápido que a velocidade da luz. Não existe transferência nenhuma de informação. Perceberam a diferença? O todo presente nele e o todo presente na mulher que está na China, por exemplo, é uma coisa só. Neste caso, a centelha dele e a centelha da mulher na China estão entrelaçadas com a tica mente. São uma coisa só. Mas, apesar das evidências, os físicos não aceitam a realidade. Eles dizem que a comunicação ocorre de forma não local. Apenas para não admitirem a existência de uma só consciência permeando tudo. Expansão da consciência. Expandir o grau de complexidade da consciência. O grau de complexidade de uma consciência é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade de informação que algo ou alguém tenha agregado ao seu campo vibracional. Quanto maior a complexidade, maior o poder pessoal e a capacidade de criar e manipular a realidade. Como a ressonância harmônica possibilita a transferência ilimitada de qualquer informação existente, ela promove uma expansão da complexidade da consciência sem limites também. O que levaríamos encarnações para agregar, podemos obter em pouco tempo com a aplicação desta ferramenta, acelerando assim nossa evolução individual e coletiva. Experienciar outras consciências. E aí E aí Obrigado.